olá olá meu povo lindo tudo bem com vocês eu espero que todos estejam bem gente hoje eu venho aqui reagir o vídeo da naimora uma cubana que mora no brasil e além de morar no brasil mostrou a roça do brasil gente a roça do brasil é isso que eu tô vendo gente que incrível se você não conhece a chame unice mora em moçambique sejam todos bem vindos se não é inscrito se inscreva compartilhe com seus amigos e familiares e bora lá esse vídeo que eu tô chocada roça em moçambique eu tô totalmente diferente gente diferentíssimo mesmo disso aqui se isso era o seu não sei o que aqui não sabia que isso está aqui tudo bom com vocês eu sou a nádia mora como é que mora no brasil e sejam todos bem vindos uma vez mais ao nosso canal gente hoje eu vou mostrar uma coisa meio diferente no canal porque hoje eu vou estar indo com minha família no lugar que diz que pesca muito então a gente ama pescar uma coisa que a gente fazia em cuba por gosto e pela necessidade também né então hoje vai ser um dia bem legal gente eu tomei com falta de ar por conta que a gente pintou gente aqui em moçambique essa coisa de pescar eu nunca vi quase os moçambicanos pescando né com anzola essa coisa não sei deve estar um pouquinho com o preço alto essas coisas materiais quem pesca mesmo são os próprios pescadores com a rede o barco tudo mais agora pescar com essas coisas esse equipamento aqui isso nem é visto gente mas vejo estrangeiros às vezes pescando aqui mesmo em moçambique nas praias essa coisa mas aqui não ainda não vi não mas a gente acabou reformando a casa então isso fez mal um pouco do nosso organismo mas gente espero muito que vocês curtam o vídeo de hoje como eu vou curtir tá mas antes de começar o vídeo vou te recomendar hoje esse e-book que está aqui embaixo de reeducação alimentar então se você quiser manter seu corpo cero gordurinha ser localizada se seu corpo saudável esse intoxicado comigo vocês fazerem parte desse programa de reeducação alimentar entra aqui para você conhecer receitas exercícios detox e várias coisas que vocês podem fazer para manter seu corpo saudável se livrar daquelas gorduras insuportáveis que mesmo indo para academia você ainda tem elas e não conseguem se lembrar delas nem gente do céu na imora ela tem um corpo perfeito né gente então quem quer seguir aí bora seguir eu gente tenho esse sonho aí de ter um corpo bem fino bem tranquilo né tipo um corpo elegante é muito bonito de se ver né é bem que aqui as pessoas nem tão nem aí gostam até de ser gordinhas né mas eu gosto de um corpo fino mesmo então é isso aí bora seguir as dicas fazendo qualquer coisa gente, isso acontece muito quando eu estava na academia eu passei muito trabalho para perder essa gordurinha localizada então é isso gente, vamos começar com o vídeo um beijo a todos, obrigada pelos 200 mil inscritos no canal, gente, muito obrigada mesmo gente, chegamos aqui e olha só que lugar mais bonito aqui no meio da natureza, aqui minha cunhada pegou um peixe enorme, fala aí como foi? grandíssimo eu vou mostrar para o pessoal agora o peixe que você pegou, gente, também estou querendo pescar e montar cabalos tem cabalos aqui, gente, desde que eu moro em Cuba, não montava cabalos, olha um peixe enorme, está grande pra caramba, gente isso aqui está lindo demais estou aqui com a Nádia agora e nós vamos fazer o que agora, Nádia? montar cabalos, gente vamos ver se você se lida bem a gente está esperando a Nádia também, gente, simplesmente estou adorando esse lugar, está muito lindo muito aconjigante gente, que bom poder pescar, comer um peixe fresquinho, direitinho do lago, né, do rio meu Deus, isso é muito bom eu gostei demais desse passeio aí no Brasil, gente, a roça é mesmo super diferente incrível isso, gente no Brasil eu já notei que vários lugares as pessoas têm uma roça e tem lá o lugar dá pra pescar, ter um rio, um lago tem sempre algum sítio bem criativo bem bonito então, brasileiros, vocês estão, parabéns vocês já sabem que eu amo o Brasil agora com essas coisas só ainda conquista meu coração ainda mais, né fazer uma coisa minha senhora não precisa preocupar por mim porque eu, em um lugar, montei cabalos eu sou sinha era muito grande o cabalos será que são cabalos grandes ou pequenos? o que eu digo é que são pequenininhos acho que são grandes cabalos é, né, Lança, um cabalo pequeno ou grande? pequeno e grande eu vou montar o outro aqui meu Deus veja que lindos os cavalos gente, uma vez vendo o cavalo eu estava numa praia e tinha cavalo lá e falaram que não pode pegar a parte de atrás mas sim da cabeça, da frente, né porque senão ele pode te chutar, sei lá meu Deus fiquei com medo logo eu tipo, afinal o cavalo é um pouco bravo mas é isso aí eu quase que fui uma das não é frequente aqui os cavalos, né tem, mas não é algo que tem em qualquer lugar tipo tem que ser mesmo em zonas se calhar longe da cidade, né praticamente mas aqui na cidade também tem só que não é algo talvez que você vai ver do nada assim, né explicar assim dá-lhe que tu sabe olha aí tá pronto vai porra aqui vai porra 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 já montou o cavalo nunca montou o cavalo na vida qual é o meu? Naila? esse aí e o outro o outro gente, não esqueça de comentar se você já montou algum cavalo eu nunca montei só já vi nunca subi em cima de nenhum cavalo não já vi só assim de vista mesmo você não é Nadi é eu esse aqui? esse aqui? não não faz nada para lá meu amor se ela querer eu puxar ela vai Nadi adeus ela não era melhor vai Caguel poxa Naila fala de me gravar cuidado cuidado rápido ai você me gravou? olha onde tem um aqui um barragem é melhor que tenha puxado na jele né? para você montar com a gente agora sim sim pega aquela lábra e você puxa e aí Naila tudo bem? oi oi tem medo gente do céu é que nem eu também tive medo um dia que vi logo que me falaram que não pode pegar atrás já fiquei assustada então meu Deus mas deve não ser tão mal assim até o ponto de aleijar alguém mas o cavalo é muito lindo muito meu Deus muito lindo mesmo vejam o lugar gente que lugar lindo aqui esse é o Jacob olha esse aqui qual é o nome desse aqui? esse é o celular celular? olha o celular sim o cara falou olha lá seguindo ele viu? o cara falou bem assim é a idade ele bem assim a gente falou bem assim seguro é moça a gente vai querer andar o celular é esse aqui esse é o celular que tem clube o celular que eu estou estirando uhuuu querem mais uma menina sozinho viu? gente eu gostei desse lugar é roça é fazendinha mas é lindo demais peixe pescado tem muita coisa aqui vara de pesca ah ok vejam só quando eu falei aí que aqui nunca vi as pessoas moçambicanos pescar né não que não exista moçambicano que pesca se calhar existe eu nunca encontrei né mas se calhar os materiais estão caros né não sei será que material aqui quanto está para pescar? porque estou vendo aqui vara de pesca pesca esportiva tem sempre os pressários aí agora para quem adquire só as coisas pessoalmente se calhar está um preço alto né por isso que a gente não vê as pessoas aqui pescando vejam só que lugar incrível aqui gente esse lugar assim em moçambique é usado para fazer casamentos festas né até fazem em lugares assim você aluga o espaço e depois compra vem com as mesas a comida tudo mais mas meu Deus um lugar assim para fazer uma festa aqui muito caro precisa de um bom dinheiro será que no Brasil também alugam um lugar desses para uma festa um invento ou é só mesmo para passeio pescar essa coisa aí mas gostei muito lindo imagina a frescura desse lugar o ar puro de um lugar assim meu Deus incrível só que aqui em moçambique todo lugar é uma fortuna esses preços que eu estou vendo de 5 reais 25 nunca você vai encontrar aqui não tem isso já nem existe nada de 50 meticais 20 meticais isso é impossível tudo parte de 200 e se for aqui em um lugar assim meu Deus já nem falo tem que ser um bom dinheiro é gente rica mesmo que faz festa essas coisas nesses lugares assim entrando aí tem uma surpresa depois da entrada a cada aula mas aqui no restaurante você veja e eles colocam tipo uma comandinha que eles fazem aqui entendeu gente aqui tem macaco também olha só ai que lindeza diferente muito diferente esse macaco nunca vi assim meu Deus que lindeza muito linda será que ela não tem medo né gente do céu eles nem mordem eles nem mordem só foram buscar e comer mesmo ai 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 me recordo que já dei amendoi um macaco e ele não de facto fez nenhum mal só veio mesmo pegar o amendoi só que tive medo de dar na mão meu Deus só atirei mesmo saí jogando assim ele veio já buscar porque aqui os animais a gente tem tanto medo meu Deus eu até de cão tenho medo mas gosto né até gosto de ver mais mas é o medo é o hábito né bora pescar mãe bora pescar quer ver o que é meu pai pegou um peixe aqui olha só que grande nossa está enorme né mas já pegaram maior que esse de vocês gente mais uma pegou mais uma é lá olha isso incrível morde essa daí irmão gente só eu que não consegui pegar um peixe até agora tem medo tem medo caraca olha isso deixa eu ver tchau tchau um peixe pessoal chegamos em casa mais ainda gente mordeu mesmo mire acorda que já estive com meu esposo na numa praia que tinha lá o caranguejo andando e ele quis pegar e ele cortou mesmo igual o peixe aí cuidado aí não é fácil mesmo temos que tomar cuidado meu deus às vezes você pensa que o peixe não morde mas ele às vezes morde não porque que é mesmo morder né como já foi pescado ele tá ali já com raiva né de lá começou a chover gente uma chuva lá fora que vocês não tem ideia pessoal hoje foi um dia legal foi um dia top de mate faz tempo que eu não me senti assim num lugar tão tranquilo sabe numa tranquilidade extrema e eles pegaram muito peixe só eu que não peguei um peixe gente não peguei um mas espero muito que vocês tenham curtido o conteúdo deixe de um like e inscreva-se no canal então tá vocês não perderem nada obrigada mesmo pelos 200 mil inscritos beijo na sua vida aqui uns dias gente é isso aí obrigado a todos pelo carinho mesmo quem não conhece a na era uma cubana que tá no brasil e você vai gostar de conhecer ela poder ver aí as coisas que ela grava no brasil gente somos muitos que amamos o brasil não sou eu várias pessoas aqui é moçambique então quem seguir ela vai poder ver mais vídeos de um brasil que a gente ama o brasil só não sabemos quando é que estaremos aí né então é isso aí obrigada a todos que deus abençoe até a próxima não esqueça de comentar como é que funciona aí esse lugar incrível eu amei se dá pra festas essa coisa toda hein muito show de bola então gente tchau tchau com um novo vídeo tchau